Música Escuta a voz do bom pastor Em esplendorosa solidão Chama o poder do teu amor Vaga na tensa escuridão Hoje vem a Jesus Ao bondoso Salvador Receber sua luz Vem a Cristo com paz Com ninguém Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz serás e te irá bem A tua mulher será como a videira frutífera Aos lados da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveira A roda da tua mesa Eis que assim será abençoado O homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará desde Sião E tu verás o bem de Jerusalém Em todos os dias da tua vida E verás os filhos de teus filhos E a paz sobre Israel Música Com esta escritura Salmo 128 Saudamos a todos os nossos irmãos A toda a amada igreja A igreja universal Não só aqui na nossa cidade Mas todos os irmãos Todos os eleitos Por todas as partes E até mesmo aqueles Muitos eleitos Milhares e milhares de eleitos Que não nos ouvem Não nos acompanham Nem sabem Que temos esse trabalho Todos os dias aqui Eles são abençoados também Nós oramos E abençoamos A todos os eleitos Não importa se Se é do nosso companheirismo Ou não Se é da igreja Onde pastoreamos Ou não Todos os eleitos Sejam abençoados Todas as famílias Sejam abençoadas Deus disse para Abraão Em ti serão Abençoadas Todas as famílias da terra Serão benditas Abençoadas Todas as famílias Todas as famílias Filhos Descendência Descendência De Abraão Semente espiritual De Abraão Nós desejamos Que todos Sejam abençoados Esse é o nosso desejo Essa é a nossa oração E quero Hoje Agradecer também Aos companheiros Que estão Cooperando conosco Aqui Nesses cultos domésticos Irmão Jorge Alexandre Evangelista Também evangelista Irmão Ricardo Evangelista Irmão Dair Freitas Pastor Cleodson Souza E assim Nós temos Esta variedade De dons Essa variedade De alimentos Sendo colocados À disposição Da igreja Do povo E com isto Estamos também Sendo ajudados A continuarmos Nessa marcha Da vitória O nosso desejo É que esse culto Doméstico Nunca venha a faltar Esse É uma porção Do pão nosso De cada dia Que Deus Nos dá E a presença Desses Companheiros Viabiliza Ainda mais Nós continuarmos Levando esta bênção Para todos Os nossos Amados irmãos Que todos os dias Conectam E ouvem Participam E são realmente Edificados na fé E preparados Fortalecidos Para continuarmos A jornada da vida Nessa etapa final A etapa final De toda jornada É mais difícil A etapa final De todas as corridas Até mesmo De todo o trabalho Trabalho braçal A etapa final É mais cansativa É mais ofegante Mas nos anima Sabermos que nós estamos Na reta final Estamos no respaldo De todas as coisas A leitura do salmo 128 Nos mostra que Aquele que teme a Deus Será abençoado Na sua família Quer dizer Que esta é a condição Para sermos abençoados A bênção É condicionada A bênção Depende Da obediência A obediência Gera Portanto Bençãos Não espere ser abençoado Por Deus Sem temer a Deus Sem antes ser um homem Temente a Deus Uma mulher Temente a Deus Um jovem Uma jovem Temente a Deus Nunca espere ser abençoado Na sua família O jovem Não precisa esperar Se casar Ter uma família Abençoada Se não for um homem Temente a Deus Se não conduzir O seu namoro O seu noivado O seu casamento E depois do casamento Seguir Na obediência No temor De Deus O temor De Deus É o princípio Da sabedoria O que é bem Começado É bem terminado Então Nenhum jovem Espere ter uma família Abençoada Por Deus A menos que seja Um jovem Um homem Temente a Deus Uma mulher Temente a Deus O temor Do Senhor É o princípio Da ciência É o princípio Da sabedoria Bem-aventurado Significa feliz Bem-sucedido Bem-sucedido No trabalho Bem-sucedido Nos negócios Bem-sucedido Nas decisões Os passos Do homem justo São confirmados Pelo Senhor Outras traduções Dizem São ordenados Pelo Senhor Isso é verdade Por que? Já falamos aqui Já ensinamos aqui Por que que os passos Do homem justo São ordenados Confirmados Pelo Senhor Porque é o justo Os passos Do justo São dados No temor Do Senhor Coração Passos Quer dizer Decisões Um homem Uma mulher Um jovem Não toma decisões Sem orar Por isso Que os passos Do Senhor São ordenados Não toma decisões Sem buscar A direção De Deus Então esse homem Essa mulher É bem-aventurado Porque ele anda Porque ele teme O Senhor E anda Nos seus caminhos Como não vai ser Bem-sucedido Se andamos Nos seus caminhos Eu sei que estou falando Há muitos jovens Que São Sempre Tomados Pela ansiedade Por causa Da expectativa Por causa Dessa fase Incerta Por não Saber Qual Será O seu futuro Não saberem Que ele vai Se profissionalizar Que formação Ele vai ter Então às vezes Ele cai Numa ansiedade Mas se ele anda Nos caminhos Do Senhor É que está no plural Nos seus caminhos Seus caminhos Plural Quer dizer No casamento No trabalho Na vida profissional E assim E assim por diante São os caminhos Da vida Mas a nossa oração É essa Que os meus caminhos Sejam os teus caminhos O Senhor O Senhor tem um caminho Traçado para nós Em todas as áreas Da nossa vida Agora quando O homem Resolve Andar por si próprio Deixar os caminhos De Deus E andar por sua Própria Conta Em suas Próprias Decisões Ele não vai ser Um homem Bem-aventurado A Bíblia Diz o que Ela quer dizer Esse salmo É lido Em todas As cerimônias De casamento É um texto Áureo Nos casamentos Porque ele é Muito próprio Ela diz Ele é muito Apropriado Para essa ocasião Para todos Os jovens Indistintamente Agora O homem Que teme Ao Senhor E ando Nos seus caminhos Olha a promessa De Deus aqui Pois comerás Do trabalho Das tuas mãos Trabalho Trabalho Das tuas mãos Feliz Serás E tirar bem Você vai ser Bem sucedido Jovem Você vai Sair-se bem O profeta Diz numa mensagem Assim Como você Espera Sair-se bem Na vida Desta forma Como você vai Esperar Sair-se bem Na vida Fora Dos planos De Deus Para a sua vida Quem que não quer Sair-se bem Todos nós Queremos sair bem Sair bem Em todos Eu saí bem Nas provas Eu saí bem Esse ano Eu passei Tirei boas notas Saí bem Durante todo o ano O jovem diz O estudante diz Durante todo o ano Eu estudei Eu dediquei Eu orei Dediquei tempo Todas as vezes Eu orei a Deus Para que eu tirasse Boas notas E assim aconteceu Fui feliz Fui feliz Fui bem sucedido Saí bem Aí inicia O namoro Inicia O casamento Se casa E diz Eu saí bem No meu casamento Graças a Deus Fui feliz Estou sendo bem sucedido Mesmo com as lutas Com as dificuldades Normais e naturais Quando Paulo disse Eu queria poupar-vos Gostaria que todos Ficassem como eu Solteiro Mas Ele falou isso Justamente Dando conselhos Em relação ao casamento Ele diz Os tais Terão tribulação Na carne Mesmo aqueles Que se casam São bem sucedidos São felizes Na escolha Não erraram Na escolha Terão tribulação Na carne E se não Acertar na escolha E se errar Nessa escolha Se Tudo For certo Tudo Correto Escolha Certa Tudo Certo Vai ter Tribulação Na carne Vai ter Dificuldades Isso é claro Casamento Não é só Bar de rosas Agora De trás De cada espinho Há o perfume De uma flor Mas não é só flor Nos casamentos Entram as petaleiras Espalhando pétalas No corredor Sobre o tapete Onde há noivos Os noivos vão passar Até que Seria Lógico Alguém ali Espalhando também Alguns espinhos Porque a vida Não é só flor Não é só rosas Não é só perfume A vida é composta Também de espinhos Se não existissem Os espinhos Também não existiriam As flores Mas de trás De cada flor De trás De cada espinho Que sangra Há o perfume De uma flor Assim É a vida A vida Tem que ter Essa variação Se fosse só flor Não teria sentido O perfume Perderia o sentido Você já pensou Irmão Jefter Irmão João Se a vida Fosse só flor Só flor Que sentido teria? Não Os espinhos Temperam a vida Tem que ter espinhos Tem que ter flor Tem que ter perfume Claro Tem que ter o positivo E o negativo Em tudo Só o positivo O positivo Perde o sentido Só o negativo Ninguém suportaria Graças a Deus Pelo negativo Que dá sentido Ao positivo Claro As matas do Araguai Na direção Na direção Dessa fumaça E às vezes Chega ali Encontra o ranchinho Encontra ali Os ribeirinhos Que fornecem água Alimento E orienta de novo Ajuda a encontrar de novo O caminho de volta Ah, é tão bom Ah, é tão bom Celular 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 O tempo todo Maior parte do tempo Vai ter problema nos olhos Quem planta colhe Vai ter olhos secos Vai perder a visão Vai ter problema sério Dos olhos Mas nunca tem problema nos olhos Então abusa Nunca tem problema no estômago Então abusa da comida Toma refrigerantes Abusa Abusa Porque nunca teve dor Nunca sentiu dor no estômago E assim é tudo na vida Por isso Essas coisas existem Os espinhos existem O negativo existe Para que o outro lado Tenha sentido O outro lado da vida Faça sentido Se não houvesse lágrimas Não haveria gratidão Não haveria gratidão Não haveria gratidão Se não houvesse a morte Ninguém daria valor à vida E assim por diante Em todas as áreas da nossa vida Bem-aventurado o homem que teme O Senhor Até na hora da comida A comida A mesa Dos cristãos Até na mesa da alimentação Aquela família teme ao Senhor Não vai encher sua mesa De refrigerantes Vai Isso é falta de temor de Deus Não vai encher sua mesa De venenos Propositalmente Você não vai Encher sua mesa De refrigerantes Confiando em Marcos 16 Se beber alguma coisa Motivo Não fará dano nenhum Então eu vou orar Por esse refrigerante Que eu vou tomar Não é assim Você está tentando a Deus Não tentarás O Senhor Teu Deus Você sabe que isso é veneno Você vai beber Propositalmente Você vai adoecer Propositalmente A gente ora Por alimentos Que Deus criou Que Deus fez Para nós Como é que vai orar Para refrigerante É a mesma coisa Você dizer Não Eu vou orar Por esse veneno aqui Veneno de horta E vou tomar E não vou morrer Porque eu vou orar Marcos 16 Diz que eu posso beber E não vou morrer Vai morrer sim Você toma um veneno Você vai morrer Antes de terminar a oração Porque você está tentando Açar o Senhor Teu Deus Você está bebendo Aquilo propositalmente Mas Amém Todos nós Somos bem-aventurados Bem-aventurado O povo de Deus Que ouve a sua palavra E obedece Coloque em prática Amém Nós louvamos ao Senhor O Pai Nessa pequena Apresentação Nessa pequena Mensagem Nesta curta Meditação Mas com uma Grande profundidade Que de fato Todas as famílias Sejam abençoadas Agora As famílias Que nos ouvem E também aquelas Que não nos ouvem Mas são filhos de Deus São eleitos de Deus São famílias de Deus No mundo todo Em todas as nações Esta oração Sobe ao trono da graça Agora Por todas as famílias Por todos os teus filhos Onde quer que estejam Ó Pai Todos neste dia Estejam sob esta Bem-aventurança No poderoso nome De Jesus Cristo Amém O povo santo Que roga Que roga Que te ama Que te adora E sentir saudades E te quer ver Minha herança É você Jerusalém 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 Eu te adoro, eu te amo, te quero ver Com minha vida, por você, Jerusalém Sonhamos tanto com este dia Então eu canto a melodia Estou no porto da salvação Espero Cristo reconheir meu coração Jerusalém, Jerusalém Jerusalém Eu te adoro, eu te amo, te quero ver Com minha vida, por você, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Eu te amo, te quero ver Com minha vida, por você, Jerusalém Zalem